e eu acho que chegou uma encomenda misteriosa o que será que é isso ele é o filho pega ele que lindo Chegou uma encomenda misteriosa Encomenda misteriosa O que será que é? O que será que será que será? É que se viste? Deixa eu ver É que se viste Tá brincando Acho que chegou uma encomenda misteriosa Acho que chegou uma encomenda misteriosa O que é? Mas que é o mesmo Ele mesmo O Banzo Que da hora É coelhinho É, ele é coelhinho Ai, que cheiroso Pedro, chegou uma encomenda misteriosa Mentira, mentira O que será que é? O que será que é? Mentira, mentira, mentira Mentira A mamilogue lex A mamilogue lex A mamilogue lex Agora mostra o tamanho dela Que bonita Ela fez massinha Cuidado que ela vai te morder Pedrinho, acho que chegou uma encomenda misteriosa É o Baby? É o Baby? Deixa eu ver Será que é de elástica? Não Não, não é de elástica Que da hora O Baby tem até uma cueca É, ele vem com a... É, fralda O Baby fica aqui Já tem a família toda Pega ele para o Baby Deixem um like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para não perder a nossa próxima encomenda misteriosa E deixem também nos comentários Qual a próxima pelúcia que vocês querem Que chegue na encomenda Família, posso ir Nossa Nossa Chegou uma encomenda misteriosa Que isso? É o Huggy? Espera aí É o Huggy É o Huggy? 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 Acho que chegou uma encomenda misteriosa Baby É o Huggy? Ixi Acho que está muito grande para o seu Baby Está muito grande? É Será que é o Huggy? 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 Ele é gigante E olha o chapéu dele E olha o sapadinho O Huggy? Isso é legal hein Deli? É vermelho né? O tamanho do bigode O? 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 Você acha que é a Poppy? Vai, vamos puxar É a Poppy? Sim Nossa Eu sou a Poppy Poppy, ela é malvada Não, ela não é malvada, ela é boazinha Você gostou do seu presente? Gostei Obrigado, papai Nada Amou-me Inscreve no canal Para não perder nenhuma encomenda misteriosa O tutorial de como fazer a máscara do capítulo 3 Está no nosso canal